Então, pessoal, hoje a videoaula vai ser desse tapete maravilhoso, né, todinho aí no ponto alto, ficou retinho o tapete, gente, não embabadou, não emborcou. Fiz ele aí todinho no ponto alto, com essas cores maravilhosas, cinza e laranja. Ele ficou medindo aqui, ó, 1,10m de diâmetro, e eu gastei um total de 1,450kg de barbante. Eu pesei ele tudo junto, tá, pessoal, não pesei cada cor, pesei tudo junto, ele todinho aqui tá pesando 1,450kg. E eu vou vender ele aí numa faixa de uns 130 reais, vale bem mais, né, pessoal, vale muito mais. Mas aqui na minha região é essa base, entre uns 130, 150 reais, eu ainda não sei se eu ponho 130 ou 150. Mas ele ficou lindo, maravilhoso, eu espero muito que vocês gostem aí da videoaula. Se gostar, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana tem novidade aqui. Um super beijo e um bora conferir aqui a videoaula. Então, pessoal, pro nosso trabalho de hoje eu vou usar esse barbante aqui cinza, número 6, e o laranja também número 6. Pra esse barbante, eu vou tá usando aqui, ó, a minha agulha de 3,5mm. Então, eu vou pegar aqui o meu barbante cinza e vou dar, vou fazer um laço, um anel mágico. Aqui, ó, eu enrolo aqui nos meus três dedos, passo meu fio pra cá. Gente, pra mim fazer o anel mágico, eu faço do melhor jeito que fica bom pra mim. Eu enrolo, ó, tem vez que eu tiro as argolinhas, tem vez que eu faço o ponto baixo já nos dedos. Então, do jeito que fica melhor pra mim. E assim vocês também fazem, vocês dá, enrola a agulha no... Vocês enrola o fio no dedo e tira do jeito que fica mais fácil pra vocês. Se vocês não conseguirem fazer o anel mágico, pode fazer aí seis correntinhas. Então, fiz uma correntinha, agora eu faço duas e três. Aqui dentro do meu anel mágico, eu vou tá fazendo um total de 11 pontos altos. Com as correntinhas que eu subi, eu vou ficar aqui com 12 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 11 pontos altos e volto com vocês. Então, pessoal, olha só, fiz aqui os 11 pontos altos, com as correntinhas que eu subi, fiquei com um total de 12 pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui, ó, esse fio, a pontinha aqui, e vou puxar pra gente fechar aqui o nosso anel. Olha só, pra ele ficar bem, bem pequenininho. Agora, eu pego aqui a minha laçada e vou fechar aqui o meu anel mágico com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui que a gente subiu. Parece que ele tá emborcando, né? Mas, conforme a gente vai fazendo as carreiras, ele vai abrindo. Fiz aqui, então, agora eu vou subir, ó. Primeiro, ó, pessoal, vou passar esse barbante aqui, ó, pra cá, ó, no meio, ó. Entre a laçada e o barbante que tá no meu dedo. E aí, eu vou fazer uma corrente, porque assim eu já vou prendendo aqui, ó, essa ponta. Faço duas e três correntinhas. Então, eu fiquei aqui com a altura de um ponto alto. Venho, ó, já vou puxando aqui, ó, pra já ir arrematando. Como a nossa carreira é todinha de pontos altos, né? Então, eu já vou puxando aqui e vou arrematando, ó. Tem que prestar bastante atenção pra não pular nenhum ponto, se não dá errado. Então, fiz aqui, ó, eu vou vir pro meu próximo ponto alto. Não, perdão, pessoal, vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Venho pro próximo e vou fazer dois pontos altos. Pra cada ponto alto de base, eu vou fazer dois pontos altos. A gente vai fazer um aumento. Pra cada ponto que eu tenho aqui na base, eu faço dois pontos altos. E já vou puxando o fio aqui pra já ir arrematando. Então, eu vou fazer aqui por toda a minha volta, por toda a volta aqui do meu trabalho. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Então, olha só, pessoal, fiz aqui, ó. Em cada ponto alto de base, eu fiz um aumento. Eu fiquei aqui com um total de vinte e quatro pontos altos. Que eu fiz dois pontos altos em cada ponto alto. Fechei a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu. E agora, eu vou fazer mais três correntes, ó. Uma, duas e três. Que serve pra mim como meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto. Não pode pular nenhum ponto, tá? Bem aqui no próximo mesmo. E aqui dentro, eu vou fazer, nesse mesmo ponto alto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, pessoal, nessa carreira aqui, a cada um ponto alto, no próximo, dois pontos altos, ó. Fiz um, no próximo dois. Um, no próximo dois. Então, vou fechar aqui a minha carreira, vou fazer aqui por toda a volta. No final, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo e aí, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, a minha carreira, pessoal. Olha só. Igual eu expliquei. Agora, eu vou subir aqui três correntes. Uma, duas e três. Vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, essa carreira, a cada dois pontos altos, no terceiro, eu faço um aumento. Então, vem aqui, ó. Um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos. Pra ficar mais fácil esse aumento, a gente segue o aumento de base. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, na primeira carreira, eu fiz 12 pontos altos. Na segunda, 24. Então, na segunda, eu já comecei a fazer um aumento, né? Então, aqui, ó. Nesse vezinho aqui, que é o aumento, no segundo ponto alto do aumento, eu fiz um aumento. Aqui também, ó. No segundo ponto alto do aumento, eu fiz um aumento. Então, a gente vai seguindo, ó. Sempre em cima dos aumentos. Então, nessa carreira aqui, a cada dois pontos altos, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço dois pontos altos sozinhos, no próximo, um aumento. Dois pontos altos sozinhos, no próximo, um aumento. Vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo e volto na próxima carreira com vocês. Fiz aqui, então, a minha carreira. Conforme eu expliquei pra vocês. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente subiu. E agora, eu vou pra próxima, fazendo três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Olha só, cheguei aqui no meu aumento, ó. No meu segundo ponto alto de aumento. Então, aqui, agora, eu vou fazer um aumento. Então, pessoal, nessa carreira, a cada três pontos altos, eu faço um aumento. Fiz aqui, então, um aumento. E aí, ficou assim, ó. Agora, eu venho pro próximo ponto alto e faço um aumento, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Cheguei novamente aqui, ó, no meu aumento. Então, aqui em cima do último, do segundo ponto alto de aumento, eu faço um aumento. Então, a cada três pontos altos, no próximo, um aumento. Então, pessoal, eu vou fazer um total aqui na cor cinza de sete carreiras. Eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, né? Iniciei a quinta carreira. Vou fazer a sexta e a sétima carreira. Seguindo sempre esse padrão. Aqui, ó, nessa carreira, a gente sempre vai aumentando um ponto alto entre um aumento e outro. Entre um aumento e outro aqui, ó. Eu fiz doze pontos altos, aqui, dois pontos altos pra cada ponto alto. Aqui, eu fiz um ponto alto e um aumento. Aqui, dois pontos altos e um aumento. Na quinta carreira, três pontos altos e um aumento. Na sexta, quatro pontos altos e um aumento. Na sétima, cinco pontos altos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui até eu completar sete carreiras. Quando eu fizer minhas sete carreiras, aí eu volto com vocês aqui pra gente finalizar e começar a próxima carreira. Então, pessoal, olha só, eu fiz aqui as minhas sete carreiras. Só que eu tô achando essas sete carreiras pequenas, olha só. Não dá nenhum palmo aqui da minha mão. Então, eu resolvi que eu vou fazer dez carreiras de cada cor. Vou fazer dez carreiras do barbante cinza e dez carreiras do laranjado. Então, eu vou continuar aqui fazendo. Aqui, ó, na minha sete carreira, eu fiquei com um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos entre um aumento e o outro. Então, aqui, agora, eu vou seguir carreira fazendo até eu completar dez carreiras. Porque eu tô achando que tá pequeno. Se vocês quiserem um tapete menor, assim, com duas cores, vocês fazem menor quantidade de carreira. Eu acho que tá pequeno, então, eu vou fazer mais três carreiras e completar as dez carreiras. Então, pessoal, olha só, eu fiz dez carreiras. Agora, ficou num tamanho até bom, né, ó. Então, eu fiz dez carreiras seguindo aqui, ó, o mesmo padrão que eu falei pra vocês. E aqui na minha décima carreira, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos entre um aumento e outro. Daí, eu já arrematei o meu fio. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Já fiz uma corrente, né? Agora, eu puxo aqui, ó. Vou dar um nozinho. E depois, eu vou esconder aqui essa ponta. Vou pegar o meu barbante laranjado e vou vir aqui, ó. Bem aqui, ó, nesse primeiro ponto alto depois do meu aumento, ó. Tem um aumento bem aqui, né? Então, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto depois dele, vou amarrar o meu barbante. Vou dar aqui dois nozinhos. Todo início de carreira, eu faço desse jeito, né, gente? Uma e dois nozinhos. Já vou puxar essa ponta pra cá, ó, como essa carreira também vai ser todinha de pontos altos, então, eu já vou puxando aqui pra já ir arrematando o fio. Vou inserir minha agulha. Puxo e faço uma corrente, duas, três correntes. E vou seguir o mesmo padrão, ó. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto... Até chegar lá no segundo ponto alto do meu aumento. Então, vou repetindo aqui, ó. Nessa carreira, na décima primeira carreira, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco... ...seis... ...sete... ...oito pontos altos. E nove pontos altos, né? Que é antes do meu aumento aqui, ó. No meu aumento, eu cheguei bem aqui, ó, no segundo ponto alto do meu aumento. Eu vou fazer aqui, então, dois pontos altos. Agora, eu repito aqui, ó. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Já vou puxar esse barbante aqui, ó, pra gente já ir arrematando. Então, seguro ele aqui e faço ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá no meu vezinho de novo, no aumento. Então, pessoal, esse trabalho aqui, esse tapete é muito bom de fazer, porque é só seguir aqui... ...esse padrão que eu tô mostrando pra vocês. Se por um acaso o trabalho de vocês estiver embabadando, né, emborcando... ...ficando muito frouxo, o que que eu... Uma dica aqui pra vocês que eu dou. Que eu cheguei no meu segundo ponto alto do meu aumento. Aqui eu faço dois pontos altos. Igual aqui, ó, meu trabalho, ele tá ficando retinho, né, ó. Se o trabalho de vocês começar a embabadar, né, passar ponto, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma carreira todinha de ponto alto sem fazer aumento. Daí, na próxima carreira, vocês seguem a sequência do aumento. Você vão seguir pela carreira de base, né, tipo aqui, ó, fiz aqui, né, os aumentos normal. Aí, começou a embabadar. Então, a próxima carreira eu faço todinha de pontos altos. A próxima carreira, eu vou seguir esse padrão aqui, ó, onde eu tenho os aumentos. Se caso, o trabalho de vocês começarem a embabadar. Se não tiver embabadando, se tiver seguindo retinho assim, ó, vocês continuam esse mesmo padrão, ó. Tá vendo aqui, ó, com esse barbante laranjado dá pra ver melhor. Eu vou fazer aqui um total de dez carreiras na cor laranja, seguindo esse mesmo padrão. Sempre fazendo os aumentos, aonde eu tenho o aumento aqui. E depois eu volto com vocês, porque esse tapete eu vou fazer dez carreiras de cinza, dez carreiras de laranjado. E depois, mais dez carreiras de cinza de novo. Quando eu fizer essas carreiras todinha que eu quero fazer, não tem como eu... Não tem por que eu vir mostrar pra vocês, né, porque é só padrão. Eu já vou mostrar pra vocês ele pronto, que aí vocês vê melhor. Então, pessoal, olha só, finalizei aqui as minhas dez carreiras. E, ó, o aumento sempre aqui, ó, onde eu falei. Tá vendo, ó? Aqui, ó, entre um aumento e o outro na minha décima carreira aqui da parte laranjada, né, porque contando com a cinza a gente já fez vinte carreiras. Eu tenho aqui, ó, entre um aumento e o outro, eu tenho um total de dezoito pontos altos. Então, eu vou arrematar aqui o meu barbante e já vou vir com o barbante cinza. E, por enquanto, eu ainda tô achando ele bem pequeno. Vou terminar de fazer aqui o cinza e se não tiver num tamanho bom, eu vou fazer mais dez de laranja e depois mais dez de cinza, pra ficar bem grandão. Então, aqui, pra começar, é do mesmo jeito que a gente começou o laranja, eu vou começar com o cinza. Eu vou vir aqui, ó, num ponto alto, depois do meu aumento aqui, ó. Vou vir aqui, vou passar o meu fio, vou dar aqui dois nozinhos. Dei aqui dois nozinhos, ó. Agora, eu vou puxar o meu barbante e vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, que é pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, no próximo e vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto. E vai ser igualzinho, gente, as outras carreiras de base. Ponto alto sobre ponto alto e quando chegar lá no meu aumento, eu faço um aumento. No segundo ponto alto aqui do meu aumento, eu faço mais um ponto alto. Esse barbante, ele é de marca diferente do laranjado, ele é bem mais grosso do que o laranja. Mas fica bem bonito, né, esse cinza com esse laranja. Eu já vi muito cinza com rosa, cinza com rosa, com rosa, acho que eu... Eu não vi nenhum ainda, nenhum tapete laranjado com cinza. E aí, eu tinha esse laranja aqui, e aí, eu comprei o cinza pra fazer esse tapete, que eu acho que vai ficar bem bonito. Eu tava pensando em fazer um tapete pequeno, menor do que os grandão de sala, mas eu tô achando que eu vou dar continuidade aqui. E fazer um grandão pra sala, que eu acho que vai ficar bem lindo essas cores aqui. Então, pessoal, olha só, cheguei aqui, ó, mais em um aumento, ó. Então, aqui no meu segundo ponto alto do meu aumento, eu faço mais um aumento com dois pontos altos, ó. E assim, eu vou seguir aqui por mais dez carreiras. Fazendo desse jeitinho, ó. Tá ficando muito bonito, né? Esse laranja, ele veio com a cor bem forte, bem viva, tá bem bonito. Então, eu vou fazer aqui mais dez carreiras na cor cinza, seguindo o mesmo padrão. Quando eu finalizar as dez carreiras, aí, eu volto aqui com vocês pra mostrar como que tá ficando. Então, pessoal, olha só, eu finalizei aqui o meu tapete, ele ficou bem grandão, ficou bem bonito também. Eu fiz aqui, ó, uma de cinza, uma de laranjado, uma de cinza, uma de laranjado. E o meu barbante não deu pra fazer aqui dez carreiras do cinza aqui no final. Eu fiz apenas oito carreiras. Aí, aqui na minha última carreira, eu fiz uma modificação, ó. Eu fiz, ó, um aqui onde era pra fazer um aumento, eu fiz sem aumento, fiz somente pontos altos. No próximo, um aumento. Aí, aqui no próximo, sem aumento. No próximo, um aumento. Então, gente, ele ficou assim, ele ficou retinho, não precisei fazer nenhuma carreira só de pontos altos. Olha só, pode ver aqui, ó, que todas têm os pontos altos somente nessa última carreira que eu fiz isso. Não tinha precisão também de eu fazer, mas eu fiz assim. Não deu pra fazer as dez carreiras, porque o meu barbante não ia dar. Olha aqui pra vocês verem, sobrou só esse aqui do cinza, não dava pra fazer mais uma carreira. E do laranja ainda sobrou esse tanto aqui, dá pra fazer mais um tapetinho desse aqui, com um laranjado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, pra vocês ficarem aí por dentro de todas as novidades. Um super beijo e até o próximo vídeo.